Os quase 47 milhões de eleitores franceses poderão escolher entre 9 candidatos e 2 candidatas na primeira volta das presidenciais deste ano. O Conselho Constitucional deu a conhecer a lista dos que conseguiram o apoio de pelo menos 500 dos 42 mil cargos públicos eleitos em França, um pouco por todo o território nacional. Há nomes, tendências e trajetórias para todos ou quase todos os gostos. Tal como nos Países Baixos, estas eleições serão uma prova de fogo para a Europa. A candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, da Frente Nacional, é a favorita, com 25% das intenções de voto, conseguiu 627 assinaturas. Emmanuel Macron, independente social-liberal, é outro dos favoritos a passar à segunda volta, conseguiu mais de 1.800 assinaturas, ainda que não tenha partido político. François Fillon conseguiu mais de 3.600 assinaturas. O antigo primeiro-ministro conservador dos republicanos é o terceiro nas intenções de voto, apesar dos escândalos de corrupção a que está ligado. O candidato do Partido Socialista, Benoit Hamon, conseguiu mais de 2.000 assinaturas e é quarto nas intenções de voto. Dificilmente passará a segunda volta, tal como o comunista Jean-Luc Mélenchon, que goza do apoio do PCF e que conseguiu mais de 800 assinaturas. Espera melhorar o resultado de há cinco anos, quando obtive 10% dos votos. As eleições presidenciais francesas terão lugar nos dias 23 de abril e 7 de maio. Nos dias 11 e 18 de junho, será tempo para as legislativas.